Boa noite pessoal! Na aula passada de dúvidas, teve algumas dúvidas que surgiram, algumas dificuldades com os exercícios, até que o pessoal adiantou um pouco as atividades, né? Então já para ir adiantando a solução dos problemas e já tirando algumas dúvidas também que o pessoal teve, ver se ajuda alguma coisa para o entendimento da matéria, eu vou fazer um gabarito e discussão dos exercícios da aula 2 e ver as dúvidas que apareceram, tá ok? Bom, no exercício 3, no exemplo 3 da aula, né? Nós temos aqui essa treliça, que vocês viram lá nas resistências dos materiais, é uma estrutura de ponte, né? Ela é composta desse conjunto aqui de 7 barras e ela é estática, porque a ponte mantém em pé e essa barra aqui em cima sofre um efeito de compressão, né? Vocês viram essas resistências dos materiais. Vamos lá? Então, vamos estudar ela do ponto de vista de mecanismos, graus de liberdade. Quantos elos ela tem? Ela tem estruturalmente 7 elos, que são essas 7 barras aqui, mais o apoio, o solo, que completa como se fosse uma oitava barra, tá? Então nós temos 8 links nesse conjunto. Quantas juntas? Vamos ver, primeiro essa parte aqui, ampliando um pouquinho, nós vemos que ela é composta por 3 elementos. Olhando de lado, os 3 elementos ficam assim. Aqui, então, nós temos duas junções. Uma junção desse elemento com esse e esse com esse, tá ok? Vamos em outro local, aqui em cima. Ampliar um pouquinho. Temos aqui 3 elementos. Vamos girar e vê-los de lado. Tá aqui de novo, novamente de lado. 1, 2, 3. Temos aqui, então, mais duas juntas. Vamos agora esse elemento aqui embaixo, essa região aqui embaixo. Ampliando ela, tá faltando uma linha aqui, isso aqui são 4 barras e essas duas aqui. Cortando e girando, nós temos as 4 barras e nós temos aqui 3 juntas, tá vendo? Esse elemento com esse, esse elemento com esse, esse com esse, 3 juntas. Isso aqui tá cortado. Então, nós vamos ter 2 juntas aqui, 2 aqui, por simetria aqui, aqui 2 e aqui 3. Total de juntas, 11 juntas de primeiro grau. Nenhuma junta de segundo grau. Fazendo a nossa poderosa continha, né? 3, 2, 7, 21. 2 vezes 11, 22. 21 menos 22, menos 1. Então, essa barra aqui tem menos 1 grau de liberdade que tá coerente com o que nós analisamos. Ela é uma estrutura que está sofrendo tensão nos elementos, a infraestática. Indo em frente, então, o que eu acho que foi a dúvida do pessoal. Se você tem 2 elos e 1 junta e tem 1 grau de liberdade, tá aqui. Esse de junta aqui, 2 elos, 1 junta, 1 grau de liberdade. Aqui nós temos 3 elos, 2 juntas, 2 graus de liberdade. Então, eu poderia pensar ou confundir grau de liberdade com número de juntas. Porém, olha aqui um exemplo interessante. Você tem 2 elos, 1 junta e 3 graus de liberdade. Porque essa peça aqui, na verdade, é como se fosse a rota. Ela é uma junta esférica, tá? Onde é que você acha uma peça igual a essa daqui? Na máquina de lavar. Tem 3 a 4 peças essas daqui. Máquina de lavar com o tanque vertical, tá? Esse tipo de suporte é que faz com que o tanque possa se movimentar dentro da máquina. Vocês já notaram que ele se move dentro da máquina, independente da carcaça da máquina. Isso é por causa de 3 juntas ou 4 juntas, dependendo da marca, desse tipo que estão lá dentro e fazem isso. Então, é uma junta com 3 graus de liberdade. Então, o número de juntas é uma coisa. Grau de liberdade é outro, tá? Não confunda. Aqui nós vamos trabalhar muito com juntas de 1 grau de liberdade por coincidência. Uma junta com 1 grau de liberdade é 1 em 1. Mas isso não é sempre verdade, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui uma estrutura. Então, aqui eu estou em exercício 2. Nós temos aquela estrutura que nós vimos anteriormente. E essa parte aqui, essa região, ela é toda travada. A verdade, a liberdade desses 3 conjuntos aqui é 0. Da mesma maneira, esse daqui. Poderíamos substituir ele por uma estrutura assim, que você coloca uma chapa aqui, que na verdade é um elo ternário, terciário, e aqui um elo binário. Ou seja, criar um mecanismo desse nesse formato e estudar. Vamos estudar, então. Analisando essa junta aqui ou qualquer uma das outras juntas, nós vemos que sempre aqui nós temos dois elementos se encontrando, dessa maneira aqui. Então, esses casos aqui, todos eles só têm um grau de liberdade. Dessa maneira, analisando esse conjunto, nós vamos ter 3 elos, tá? Lembrando que o solo aqui é o quarto, mais 5 juntas. Então, nós vamos ter 4 elas, 5 juntas, nenhum grau de liberdade. Fazendo a conta, né? 4 menos 1, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, menos 1. Então, ele coincide com o mesmo grau de liberdade do mecanismo anterior. Dessa maneira, denotamos que o mecanismo anterior e estes são equivalentes. Ou seja, aquela estrutura ali pode ser aliviada. A aplicação prática disso. Aqui tem um projeto que eu fiz há um tempo atrás, tá? É um dispositivo de segurança. E ele tem um monte de alívio de tensão. Eu poderia fazer esse mesmo conjunto aqui, sem esses triângulos aqui de alívio? Sim. Então, o que me interessa, na verdade, é essa região aqui, tá? E esses pontos aqui, que são pontos de... Esses pontos aqui, que são pontos de calibração. Mas, de qualquer maneira, essa região aqui é mais suporte. Esse furo aqui central, eu preciso dele. Mas, todo o resto é puro alívio de peso e tensão. E alívio de peso. Se você for fabricar uma peça assim, em metal usinado, se você for usinar, isso aqui vai custar extremamente caro. Quanto menos elementos você pôr aqui, melhor. Então, você pode tirar todos esses elementos e deixar ele inteiriza. Vai afetar? No nosso exercício anterior, ele mostrou que não. Tá? O mecanismo continua a mesma coisa. Só que ele fica mais pesado. Se você for fazer isso aqui, mas barato, em termos de usinagem. Mas, se você for fazer isso aqui, em termos de impressão, usinagem... Usinar... Processo de fabricação aditivo. Pronto, saiu. Ou então, por corte laser... O corte laser não vai fazer diferença. Você vai fazer de um jeito ou do outro. Tanto faz. Mas, na fabricação aditiva, você vai economizar material. Porque você não vai estar pondo material nesses espaços aqui. Então, vai sair mais barato. Então, o que acontece? Dependendo do ponto de vista de fabricação, você pode fazer de um jeito ou de outra peça. Com alívio ou sem alívio. Tá? Aqui, no caso, eu coloquei alívio porque ela vai ser fabricada por fabricação aditiva. Por impressão 3D. Outros carros... Ou, podia ser feito também com corte laser. Mas, usinado, ela não seria. Porque ia ficar muito caro. Se fosse usinado, eu não ia fazer dessa maneira. Ela foi, inicialmente, pensada, na verdade, para corte laser. Porque ela não tem nenhum alívio aqui de tensão nas bordas. Ela é toda retinha. Depois, quando eu fui fazer ela em laser, eu fiz um protótipo dela com impressão 3D. Aí, eu coloquei um monte de alívio de tensão. Quebrei os cantos de 90 graus. Coloquei tudo em alguns graus aqui. Uns chanfros, né? Para aliviar não ter concentração de tensão. Mas, de qualquer maneira, o custo da sua peça afeta o... O custo da sua peça é afetado pelo processo de fabricação. Então, o seu desenho leva em conta como você vai fabricar a peça para fazê-la ou não. Então, aquele desenho que nós temos aqui, esse mecanismo aqui, demonstra... Que você pode ter um mecanismo cheio, essa peça aqui toda cheia. Ou essa peça vazada. O que determina uma escolha pela outra, peso, custo, processo de fabricação. Ok? Vamos em frente. Aqui está a máquina de von Neumann. Como ela funciona. Primeira dúvida que a gente teve. Elo funciona como... Corrente funciona como elo. Funciona desde que seja por tração. Você não consegue aplicar força de compressão nisso daqui. Como é que essa máquina funciona? Aqui está o vapor. O vapor enche. Essa parte aqui sobe. Só que ela subindo, esse peso aqui puxa a máquina para baixo. Então, o que acontece? Quando o vapor subiu e esse aqui jogou água fria aqui, esse vapor condensa. O vácuo que aparece faz com que a pressão atmosférica puxe isso aqui para baixo e isso aqui sobe. Isso aqui não está empurrando como uma máquina a vapor ou um pistão que nós estamos acostumados. Empurrando. Ele está sempre... Quem está fazendo força. Ora, é o peso desse daqui. Ora, a pressão atmosférica daqui. Aqui só é controlado pelo vapor que evapora e condensa. Essa máquina é extremamente ineficiente. Então, é bem diferente. Vocês podem considerar elo quando é corrente, cabos, corda, puxando, nunca empurrando. Ok? Teve uma história uma vez, no final do segundo lugar mundial, que uma repórter perguntou para um sargento. Por que o sargento ficava na frente do pelotão e gritava avance? A resposta do sargento foi... E a senhora já tentou empurrar um barbante? Então, nunca tente empurrar um barbante ou uma corrente. Sempre puxando. Então, convertendo isso aqui para simbologia, está aqui, mais simplificado, mais fácil de entender. E podemos aqui contar as juntas. Nós temos quatro elos. Aqui o solo valendo com um elo que liga essa parte aqui, essa, essa, essa e essa aqui. Toda o solo, quatro e três elos. E um, dois, três juntas inteiras, que são esses pontos aqui. E duas juntas de segundo grau, que a gente conta como meia aqui na simbologia. Então, nós temos quatro elos, três elos de primeiro grau, dois elos de segundo grau. Fazendo essa conta toda aqui, um grau de liberdade. E é verdade. É um grau de liberdade. Se você vê, se você tem essa altura, você sabe esse ângulo. Se você tem esse ângulo, você sabe essa altura. A máquina não fica desperneando sozinha. Então, tem esse grau de liberdade. Isso aqui é um grau só. Outro exemplo, nosso dedinho. Está o indicador. Nós temos, então, no indicador, três, quatro, na verdade, né? Porque você tem que considerar o corpo aqui. Quatro elos. E a sua mão segurando. Mais dois elos de primeiro grau. Que são o elo entre a falange medial e proximal. E a junta entre o elo distal e medial. Cuidado, gente. Esses elos aqui, a gente colocou nesse exercício como serem independentes, tá? Tudo bem. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas vamos fazer de conta, tá? Isso aqui é bom para o projeto de robô. Está igualzinho. O robô funciona assim. E esse elo aqui, 2 graus de liberdade, você pode deixar ele formando 90 graus. Ou você pode dar um nãozinho aí de 30 graus, aproximadamente. Então, aqui tem uma junta de 2 graus. Então, são quatro elementos. 1, 2, 3 e a base 4. Duas de um único grau, de um grau de liberdade. E uma de 2 graus de liberdade. Fazendo a conta, 4 graus de liberdade. Vamos contá-lo. Esse menos não existe, tá? Está errado. Vamos lá. 1 grau. Isso aqui pode subir e descer independente. Faz de conta. As meninas conseguem ir ou não. Essa aqui. Esse junto aqui para cá. 2 graus de liberdade. Geralmente, quando você dobra, esse aqui vem junto, tá? Mas tudo bem. Esse aqui se contrai junto. No meu caso. Eu não consigo dobrar um sem dobrar o outro. Mas, de qualquer maneira, essa junta aqui tem um grau de liberdade cada uma. Essa aqui tem um grau de liberdade aqui que você faz 90 graus ou dá um nãozinho. Então, são quatro graus de liberdade, tá? Aqui é positivo. Na versão PDF, isso aqui vai estar corrigido. Tá ok? Vamos ao próximo exercício. Aqui é a cavidade glenoide, aqui no seu ombro, tá? Aqui o acrômio e aqui o úmero. Essa parte que é a cabeça do úmero que se encaixa na cavidade glenoide. Tá aqui uma versão mecânica, tá? Que é a junta, idêntica à junta da máquina de lavar que nós falamos. Tá? Aqui está outra representação dela. Aqui é o livro do Norton. Coloca como só que girasse. Mas, na verdade, o seu ombro não gira só. Você movimenta o ombro para cima, para baixo, 90 graus para um lado, para o outro. Então, você tem 3 graus de liberdade, XY e gira. Tá ok? Tranquilo. Isso aqui, praticamente, esperneia para todo lado. Que é o que a criança pequena faz quando está com bifa. Esperneia, braço, dá bate-braço, esperneia. Você tem uma outra coisa que dá igualzinho. Entre o fêmur e a sua bacia. Então, você expandia à vontade isso daqui. Então, isso aqui tem 3 graus de liberdade. Tá ok, galera? 3 graus de liberdade. Galera, era isso daí. Obrigado. Tô fechando aqui. Qualquer dúvida que apareça, por favor, entrem em contato. Esse número aqui tá aqui de bobeira. É uma sujeira de outros exercícios que sobram aí. Tá ok? Falou, galera. Tchau. Vamos conversar outro dia.